O Robert da Belgo vai mostrar pra nós as funções da chave Torcel. Isso aí galera! Então uma das funções que ela tem é fazer a charrua. Ela fazer a charrua com aperto e deixando um acabamento. Então dessa forma aqui, eu tô aplicando a força e ela vai torcendo e dando acabamento. Quando eu estiver chegando no final, vai sobrar uma ponta. Se eu não quiser deixar essa ponta na minha cerca, pra que ela não seja agressiva de alguma forma, eu posso usar essa ranhura que tem aqui na chave. Eu vou chegar aqui, vou encaixar ela no meu arame e vou torcer. Dessa forma eu não deixo a ponta na cerca. Tá aí, dica de quem manja né? Valeu aí Robert! Obrigado! Tchau!